Música Abril é considerado por excelência o mês da cultura nacional. E para falar da data temos nosso estúdio, o diretor-geral de cultura, Nelson Campos, que nos vai falar um pouco sobre os objetivos que nortearam a criação desta data. Doutor Nelson Campos, muito obrigado e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por me terem formulado o convite também. Diretor, com que objetivo foi instituído o mês da cultura e qual o objetivo que se espera com este mês? Bem, o mês da cultura, como sabe, para qualquer instituição, ainda que seja esta, é preciso que haja um plano. E então, o mês da cultura surge precisamente como incentivo à tônica que o governo pretende colocar na cultura nacional. Visa precisamente promovermos ações no sentido de podermos divulgar, criar e preservar os demais aspectos referentes ao domínio cultural de São Tomense. E durante este mês da cultura, quais são as atividades que irão ser desenvolvidas para o público São Tomense e não só? Bem, para o público São Tomense e também aqueles que, todos os outros que nos acompanham na diáspora, nós temos ações, algumas ações direcionadas às escolas, como sabe, temos vindo a promover alguns concursos visando a promoção de grupos culturais são tomenses. E então, esses grupos, principalmente aqueles que estão em via de extinção, nós entendemos que deveríamos dar o pontapé de saída com a presença desses grupos junto aos alunos. Portanto, selecionamos algumas escolas, nós tivemos duas presenças. Levamos o grupo Funopelo de Ribeira Afonso, que é o grupo de carnaval tradicional. E levamos também o Estleva Plapatela. Estleva Plapatela, como sabe, é uma manifestação cultural que acontece na quarta-feira de cinzas. Mas, entretanto, sabendo que aquilo está em desuso até por causa da própria construção linguística, nós sabemos que as nossas línguas nacionais também precisam ser preservadas, porque é por meio delas que esses atores se realizam, exprimem-se através delas. Então, nós entendemos que deveríamos, não só na quarta-feira de cinza, tendo promovido o concurso, sairmos com esses grupos para podermos divulgar a sua existência, mostrar à sociedade e, principalmente, o público infantil, influenciá-los também a aderirem a essa manifestação cultural como forma de manter a sua sobrevivência. Depois disto, nós ontem arrancámos com o ciclo de palestras. Ontem tivemos uma palestra que refletiu, em grande medida, o panorama cultural através da literatura são-tumense. Estamos a falar de escritores dos anos 50, 60, 70, que eles contribuíram, de certo modo, para o processo de libertação do país. Nós tínhamos uma outra ação projetada para hoje, que teria lugar na zona norte do país, concretamente em Neves, que seria uma outra palestra. Esta refletiria, de certo modo, a boa construção linguística no que toca a língua aos crioules são-tumenses. Mas, falando dos crioules, falando das manifestações culturais, existem muitas em Santo Tomé que se encontram em desuso. Qual tem sido a contribuição da direção da cultura para a salvaguarda das mesmas? Manifestações culturais, queria dizer. Claro que há umas que já não estão, há umas que já morreram. Há outras que estavam em vias de extinção. No entanto, como sabe, houve uma campanha através do Ministério da Educação, Cultura e Ciência. O senhor ministro da Educação, Cultura e Ciência desencadeou algumas visitas a esses grupos culturais em via de extinção. Nós, inicialmente, preparámos um plano, que é o plano de resgate, apresentámos-o ao ministro. E, na sequência disto, nós saímos ao terreno. E, graças à visita de ministro, à presença, envolvimento, essa vontade que o senhor ministro tem em poder colaborar e contribuir para a preservação da memória deste povo, nós conseguimos resgatar algumas manifestações culturais. Como, por exemplo, o Quina, nós tivemos em Ribeira Fonse, que, por conseguinte, é o único grupo existente até o momento, nesta data presente, que nós, assim, na conversa com o grupo, tentámos estimular a criação de grupos júniores. E eu acredito que, neste momento, eles já devem ter feito esse trabalho e nós ficámos de regressar ali. Temos a questão de Socopé, há um grupo antiquíssimo, lá de Santana, que nós também fizemos a devida intervenção. Com o apoio, também, dos elementos do grupo e da própria comunidade envolvente, conseguimos resgatar essa memória. E efetuamos visita, também, a Tchiloli de Batelo, que é, por conseguinte, um grupo muito antigo. E há outras manifestações ainda, porque nós temos um plano anual. O senhor ministro, sim, como está muito atarrafado, por isso nós suspendemos temporariamente, mas é para dizer que nós vamos retomar isto. E desenvolveu, nos dias anteriores, alguns concursos ligados à Tchiloli, que teve alguma aderência por fato do público. Como tem sido a visão do público santumense com relação a essas atividades que têm vindo a dizer? A visão é muito positiva. A moldura humana que esteve presente, quer no concurso nacional de carnaval tradicional, quer no concurso nacional de Tchiloli, isto traduziu, de facto, o compromisso que a própria sociedade tem na preservação das manifestações culturais santumenses. Porque são memórias. Memórias não pertencem a João nem Pedro. Memórias são coletivas. Então, às vezes, nós falciamos a verdade. Dizemos que as pessoas não contribuem. Mas é mentira. Elas não colaboram, elas colaboram. É só questão de nós termos iniciativas, iniciativas e condições, meios financeiros e logísticos também. E para podermos promover que as pessoas estarão presentes. E, portanto, é assim que eu aproveito mais uma vez para agradecer a todos quantos se dirigiram à Praça Anhão Gato, que marcaram presença nesses dois grandes eventos. Agradecê-los pela presença e dizer que nós vamos continuar. Porque nós temos um plano anual, porque não são só essas duas manifestações culturais. Vamos, estamos a começar com aquelas que estão praticamente em decadência. e depois atingiremos também as outras que estão ativas, mas que, de certo modo, pela sua dimensão, porque há umas que existem em um distrito, dois distritos conforme, há outras que existem em todos os distritos do país. Essas estão muito mais ativas e, para essas, nós teremos digressão. Quer dizer que nós vamos fazer a eliminatória nos distritos e depois teremos o grande concurso na capital do país. E qual tem sido e como é que tem sido a participação dos jovens? Será que existe aquela vontade dos jovens em apostar? Os jovens estão muito implicados neste processo. Para dizer que há um tempo, enfim, a sociedade, a própria sociedade, manifestavam muita preocupação por falta de envolvimento da camada juvenil no processo de preservação. Porque as pessoas também eram vistas na altura, tanto, sofriam algum tipo de estereótipo, pelo facto, muitas vezes, de se associarem a essa vertente cultural, de quererem fazer parte e promover, tanto esse olhar assim tão medíocre. Porque, às vezes, há essa conotação de que alguém que trabalha para o setor de cultura, ou um grupo cultural, as pessoas que primam pela preservação, estão um bocado associadas à pobreza. Mas é mentira. É mentira. Pelo contrário, um homem que tenha poder cultural vale por mil. E é precisamente isto que nós estamos a ver agora, o engajamento total da juventude, que quer tomar parte e assumir a função total. E a direção, portanto, enaltece e vê com muito bons olhos essa participação. E nós entendemos que o que nós temos de fazer é criar meios de incentivos para que a camada juvenil possa vir em massa e poderem fazer essa caminhada conosco, essa marcha. Exatamente. E nós tomamos conhecimento da morte de um dos fazedores da cultura, falamos propriamente do Evo, que faleceu. E como é que tem sido esta perda para a direção-geral da cultura? Bem, a cada dia que passa, nós reparamos que estamos a ter muitas perdas. Porque, de facto, são pessoas de outra geração, são pessoas que reportam valores, muitos valores sociais, e que esses valores devem ser partilhados com a sociedade e a nova geração, principalmente. O senhor Gueva, particularmente, eu quero expressar aqui, enfim, os profundos votos de pesar pela perda desse insígnio homem da cultura nacional, que, por conseguinte, trabalhou imenso conosco no quadro do projeto SDP Plural, São Tomé e Brasil, na promoção de ações referentes ao patrimônio material. Foi um incansável, um combatente, inclusivamente, o Zawa e o Gueva, eles conduziram as sessões, portanto, em termos de visitas, eles conhecem muito bem o terreno e são portadores, pronto, neste momento só o Gueva, o Zawa é que está em vida, são portadores de uma valência cultural muito apurada, e, então, as visitas foram praticamente guiadas por eles ao terreno. Por um lado. Por outro lado, nós sabemos das contribuições televisivas, em termos de preservação, que eles tinham vindo, portanto, a dar à cultura nacional. Mormente na matéria educativa, a moral, a ética, a boa conduta, os bons hábitos e costumes, valores de berço, que nunca devem ser esquecidos, eles faziam chegar através de canais televisivos à sociedade de São Tomé, com vista à mudança de comportamento e, portanto, contribuindo, assim, para o fomento da boa prática social. Também a costela linguística, como sabe, eles tinham uma participação muito ativa, mesmo nessa questão da Comissão Eleitoral Nacional, sabe-se que pela língua nacional consegue-se atingir muito mais facilmente o objetivo. Transmitidos. Sim. À medida que fossem, portanto, cumprindo com os seus objetivos, participavam também da preservação dessas línguas, porque muitos termos que eles usavam e porque esses diálogos eram todos em línguas nacionais, portanto, despertavam a atenção adormecida das pessoas e, muitas vezes, de forma inconsciente, porque a língua também está a esvanecer-se. Nós sabemos que o fenômeno da descriolização, esse é um processo que é visível pelos provérbios que eles usavam, expressões idiomáticas, enfim, tudo isto. E eu penso que todas essas apresentações deverão servir também de base para futuros estudos linguísticos, que esses acervos sejam bem guardados para que, futuramente, quando o mesmo setor de cultura que tem essa incumbência tiver que desencadear ações, podermos, portanto, a partir disso ocorrer desses termos, dessas boas construções que eles sempre usaram para a promoção das línguas crioules são tumenses. A direção geral não se permanece distante ou alheia, portanto, a essa ocorrência. É verdade que nós tivemos, eu, pessoalmente, soube, através da rádio, do falecimento dele. Eu tentei acertar contatos porque digo-lhe que eu não sei onde é a residência. Tentei saber também sobre a hora do funeral, também não foi possível. Porque as pessoas a quem recorri não tive, porque eu tinha um telemóvel com todos os números, mas o telemóvel estragou-se. E então a família lutada já foi endereçada a algumas condolências? Nós já fizemos chegar, eu acredito que entre hoje e amanhã, portanto, isso estará a ser transmitido. E, portanto, nós desejamos muita coragem, muita coragem à família lutada, porque quando se perde alguém, era uma pessoa cheia de energia, uma pessoa muito dinâmica, lembro-me da última vez em que eles, os dois, até recorreram à Direção Geral de Cultura para se informar em relação ao projeto da Cplp Audiovisual e que não foi possível tanto falarmos sobre isto. Mas, enfim, nascemos, um dia temos de seguir, não sabemos quando partimos e nem sempre estamos preparados para essa partida. Foi assim esta breve entrevista com o senhor Diretor Geral de Cultura e a direção, os cameramen e jornalistas da TV Andimedia. Envio condolências também a toda a família lutada do falecido, o Goeva, aquele que foi o fazedor da cultura nacional e, assim, nós colocamos ponto final a esta breve entrevista.